A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 151 processos das pautas número 22 e número 75 em sessão remota realizada terça-feira 25 de junho. O conselheiro Daniel Goulart, presidente da primeira Câmara, conduziu os trabalhos com as presenças dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Baços e do procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. A secretária de plenário, Lorena Simão, anunciou os processos em pauta e a intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Amanhã, quarta-feira, acontece o encontro regional de Goiânia e, por este motivo, não haverá sessão do pleno. Na quinta-feira, dia 27, a segunda Câmara se reúne normalmente para votar os processos da pauta número 76. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.